O custa é que ele, a gente vai mostrar aí o lance, é que ele leva o gol e nem brabo ele fica. Ele não reclama. Olha aí, ó, 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 ó. Não é o Mike que atrapalha ele aí, me desculpa. Ele tá na frente do Mike. Ele tira a mão. Mas repara uma coisa. É uma falta de atitude, é uma apatia, parece que ele tá jogando uma pelada da esquina. Olha lá, independente do movimento da mão e ok. Ele teve um choque. Mas ele, mas ele, ele se choca com o Mike. Ele teve um choque. Ele se choca com o Mike. Não, mas tá bom, mas não é o Mike que, não é o Mike que faz ele não colocar a mão na bola, gente. Olha aí, ele tira o braço. É ridículo. Eu tô falando aqui. Nem na minha pelada, lá no Monte Líbano, tá? Leva um gol desse. Você pula. Você se joga. Você tira a bola. Do jeito que tá falando o Flávio, parece até o que o Mike agarrou. Não, não. Eu, eu, olha aí. Ele tira o braço, não dá pra entender. Eu não entendi quando eu vi o lance. Eu falei, o que que ele faz? Há um choque com o Mike, que aí, aí já para a jogada. Será que ele pensa? Na regra do jogo. Tá pra parar? Mas não tem que pensar nada, Nilson. É uma final. A regra do jogo já pararia o jogo. Agora, o árbitro entendeu que não, beleza. Bola pra frente. Eu culpo muito mais o Santos do que o árbitro num lance desse. Foi ridículo, é sério. Ninguém, ninguém tira a mão desse lance. As pessoas gostam de quando eu falo da minha mãe. Minha mãe não ia tirar a mão dessa bola. Minha mãe se jogava. Quai, seu app de vídeos curtos.